emissoras do rádio. Aberta a campanha de vacinação de cães e gatos contra a raiva em seis locais da cidade, mais o distrito de Denisnópolis. A vacina contra a raiva é muito importante para garantir a saúde do animal e dos donos. Deve ser feita a partir do terceiro mês de vida do animal, devendo ser reforçada anualmente. A meta é vacinar em torno de onze mil animais do município. Aqueles que ainda não vacinaram, procure a sede do controle de edemias até o final deste mês de setembro. Prefeitura de Quirinópolis, cada vez mais próxima de você.